GALERA MAIS UM VÍDEO! GALERA MAIS UM VÍDEO! Tava aparecendo os modos de ar De novo! É galera, o vídeo vai ser só um pouquinho hoje Porque o meu celular tá quase acabando a bateria Então isso vai ser só um pouquinho E também o vídeo! É galera, o vídeo vai ser que o Pumper Vai... 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 Vai transformar o elo em esquina de Toilet En ég finnir mitja Ég mei... importance Ég er, aða við erum Það gafið En ég mei Ég er ekki Góla Það er sem að Ég meint Sagna En ég er að Ég er ekkert Enginn and Erg er lyksi vai Það er 16. Láttar Ég mei Coloca a mão no lugar certo Tira! Tira! Ég er einkan menn. Ég er einkan menn. Eita! Ai! Não cortaram tão tão cedo. Porque eu quero. Não, pão pequeno faz isso. Vou fazer assim. E eu vou pegar essa serra de cortar. E atos pra você, Melo. O que você vai fazer? Eu vou cortar seus braços e suas pernas. E depois eu vou te jogar na privada. O que? Ah! Te jogar na privada. Não. É. Gostaria. Não. Bostaria. Fiu. E aí? A ver. É. É. Temer. Tira, Tira, Tira. Ah, ó tem uma porção aqui! Disminação! Tá se engenirando! O que é? Vai digimir a minha porra! Vai digimir a minha porra! Certo! Aqui ó! O que é? O que é? Vai digimir a porra! O que é? É o que é? Tem um pé não! Ah não, eu ainda tô sentindo muito! Ah não, ainda tô sentindo muito! Ai, o que é? Meu pé agora eu não tô sentindo muito! É o que é? 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 Toma! É o que é isso! Eis o que é que é isso! É o que é que tem! Um, atlegando, tastes mais deейчас! Também com uma porra! e agora eu vou te jogar na privada e não faz isso comigo e eu vou ficar na privada mas você vai cantar muito diferente como eu sei contar nas cadeias certas você vai cantar assim quer testar não 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 quero não quero não quero não 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 Oh, 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 oh... Mó, ver? E aí 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 E aí